Olha, em primeiro lugar é o seguinte, aquela porcaria que o Valdirico fez. Eu falei com o próprio prefeito, Nilton Lima, ele disse que ia mandar alguém lá. Então agora não mandou nada, e a porta da casa de minha mãe estava porcaria. Quando chove, a água passava pela porta da casa de minha mãe, porque era um esgoto. Rebombada, fica toda na porta da casa de minha mãe. O que, pai? A rebombada? É, está uma porcaria lá na porta da casa de minha mãe. Onde é a casa de sua mãe? Fica onde? Em frente ao cocô, 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 colégio, jujú, 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 jujú. Joana Dark. Em frente ao colégio Joana Dark. Na Avenida Tabuna, então? É. Na Avenida Tabuna, junto da Xe-xe-xe-xea-se-hasa. Viu? E outra coisa também. Está faltando energia. Em frente lá de casa, em frente, o posto. E na Luz Gama. E ele toma uma própria providência, um parauzon, o emotionally. ali, falar com o povo pra parar de jogar lixo. Porque é uma vergonha na entrada de Leus, que passa um turista e tá cheio de lixo ali. Então, providência nenhuma. Aquela praça que Valderico fez e botou o nome dele, na Avenida Itabuna, como é que tá? Ali, em primeiro lugar, não tem nome dele. Tem nome ali, uma propaganda assim, dá vivo. Botaram uma placona, bem no meio. Bem no meio. Tá uma porcaria. Não tem árvore, não tem lugar de esperar ônibus, não tem uma cobertura e não tem um banco. Não tem nada, 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 nada. Não tem nada ali. Então, aquela parte da Avenida Itabuna, perto da rodoviária, Luiz Gama, tá abandonada. Tá. Pior que tá abandonada mesmo. Os lixo, tudo bem, que tá começando a pegar agora. Mas tem que tomar providência. Não é só o lixo, não. E sim, e tem o buraco ali. Tô vendo a ódio acontecer de virar um carro ali. Onde é esse buraco que você tá falando? É de junto do restaurante de Odete. Junto do restaurante de Odete. Ah, depois do posto de gasolina e leleu. Isso. Bem ali de junto do... Vixe, restaurante. Faça um apelo ao prefeito aí. Por favor, senhor Nilton Lima. O senhor já tomou o cargo. Mande fiscalizar perto da rodoviária. Viu? Olhe direito, por favor. Porque a gente não aguenta mais de ver aquelas imundidas que ficam ali. Não passa mais... Ninguém vai varrer rua ali. Ninguém varre rua ali. Viu? Ninguém varre ali rua. E tá... E isso, pessoal... Tem que... Você tem que olhar o povo. Pessoa que o organismo... Como é? Como é? Cobrar a murta. Se eu fosse alguma coisa para a prefeitura, eu cobrava a murta. 20, 20, 20, 20, 20. 24 horas. Eu queria ver ali se não era organizado. Então, na sua opinião, tem que meter a caneta que joga o lixo na rua, né? Tem que meter a caneta que joga o lixo na rua, que deixa o lixo à toa. Tem isso, porque tem que... Os moradores tem que... Colaborar também. Porque ali, no lugar de jogar lixo, aquele terreno babaldido ali, se eu vejo cheio de lixo ali... Tá ok, Solange. Muito obrigada.